Música E quem passou pela 14ª edição da Feira do Livro em Foz do Iguaçu nesta quinta-feira acompanhou o lançamento de uma edição que conta a história de uma menina refugiada emocionante o foco é mostrar como passa sobre a crise migratória na Síria Amor, amizade, sofrimento e principalmente recomeço Tudo isso está presente no livro Layla, a menina síria A ficção baseada em uma história real mostra uma menina síria que viu seu país se transformando em um campo de guerra Quem conta a história para nós é a Layla, que é uma garota síria lá de Alepo que viu seu país se transformar em um campo de batalha Então através dos olhos e dos sentimentos dela, ela vai relatando para nós tudo o que vai acontecendo em seu país Então não é uma história apenas de um deslocamento territorial É uma história que fala de amizade, que fala de saudade, que fala de alegrias, de dores Então vale a pena conhecer essa história tão linda que é a história de Layla Esse é o primeiro livro que fala da Síria, muitos outros virão Então nós estamos muito orgulhosas com a nossa Layla O livro foi escrito pela jornalista Cassiana Pisaia, pela psicóloga Rima Awada e pela bibliotecária Rose Vilas Boas As três autoras tiveram o principal objetivo de mostrar no livro a maior crise migratória do século XXI Chamando a atenção dos leitores para a situação que um refugiado vive Quando a gente começou a discutir esse assunto, lá em 2016, a Síria vivia uma das maiores crises migratórias da história Cinco milhões de sírios deixaram o país por causa da guerra E a gente percebia, o noticiário mostrava muito isso, que eles enfrentavam muitas dificuldades nos lugares onde eles chegavam Muitas vezes dificuldades provocadas por desconhecimento mesmo das pessoas sobre o que essas pessoas viviam Como autoras, a gente detectou que talvez pela literatura a gente conseguisse chegar ao coração dessas pessoas Não só na mente delas A literatura cria empatia O leitor de Layla vai se sentir na pele da personagem de uma criança que vive em Alepo Uma grande cidade da Síria E vê todo o seu cotidiano se transformar por causa da violência Mostra também, e essa pessoa pode percorrer o caminho dessa personagem da Síria até o Brasil Então surgiu a ideia desse livro, que na verdade acabou originando uma coleção Que é a coleção Mundo Sem Fronteiras Que trata da história de crianças e jovens que são obrigados a sair por motivos naturais Ou por motivos de guerra dos seus países Para buscar segurança e paz em outras regiões do mundo Layla, a menina síria, foi lançado nesta quinta-feira na 14ª edição da Feira Internacional do Livro Contando com a participação de jovens leitores O livro convida não somente as crianças e jovens a viajarem pela história de Layla Mas também os adultos A coleção Mundo Sem Fronteiras Ele é voltado para crianças de 5ª série, 11 anos Ensino Fundamental 2 e para adultos Por que? Porque ele trata de uma temática hoje que atinge todos os países no mundo Que é a guerra da Síria Por que nós fizemos para essa idade, para esse público-alvo? Porque a gente acredita que o adolescente, ele traz no coração dele a solidariedade O acolhimento Mas isso tem que ser fomentado na escola e tem que ser fomentado na família Então o nosso objetivo é mostrar que somos todos estrangeiros aqui no Brasil A formação do povo brasileiro se deu com a vinda de vários povos de todo o mundo Essa, a Layla, é a continuidade da formação do povo brasileiro Assim como nós fomos acolhidos em busca de trabalho, de casa, de escola A gente quer que todas as crianças, pais e a comunidade escolar Que todo o brasileiro acolham também esses novos refugiados imigrantes Para quem aprecia a arte da música, fique atento a este convite especial Que o nosso repórter Osmar Júnior traz agora Você já assistiu a alguma orquestra? Não se preocupe No próximo domingo, posso receber a orquestra de Xin Zhang Que fará parte da segunda edição do Festival da Lua Será aqui na Praça da Paz, no centro da cidade, às 18h Os músicos chineses irão cantar canções folclóricas chinesas E não é só isso O público pode esperar composições de brasileiros Como Heitor Villa-Lobos e André Gomes A entrada é franca E o pessoal da orquestra espera que o público compareça Nesse evento tão importante E o DC Notícias fica por aqui Mais informações a partir das 6h30 da tarde Nós nos vemos na próxima edição Até lá E o DC Notícias fica por aqui 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 E o DC Notícias fica por aqui